Copa Norte Paranaense de Futebol de Base Mais uma promoção da Liga de Futebol de Londrina Apoio, Esporte Vídeo, Mídia Esportiva Aqui, o destaque é você Apoio, Apoio, Apoio Apoio, Apoio Apoio, Apoio 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 Quartas de final Copa Norte Paranaense Sub-17 PSTC Paraná Soccer Technical Center E clube De regatas Câmbio SRC E a bola está rolando Para PSTC e CRC Aí Paulo Teodoro Para a cobrança Bateu fechado Arley! A bola vai para o gol Mas o árbitro já havia parado o lance As jogadoras reclamam Olha aí Já havia autorizado a cobrança Aí ele apitou E parou o lance Não valeu aí o gol do Arley Pierre Levantamento para a área Caio! Gol! Caio! É do CRC Clube Regatas Cambé Caio subiu no meio da zaga E abre o placar Para o time cambéense De novo, ó A subida Do zagueiro Caio Zagueirão artilheiro Adriel Levantamento Adriel Tocou É gol contra Gol! Caio! Ele que havia marcado um gol a favor Agora Descarta o Coringa E faz um gol contra Aí a subida Do Adrian E o gol contra do Caio Aí termina o tempo normal Um a um E vamos aos pênaltis A expectativa no CT do PSTC Para a decisão da vaga Através dos pênaltis Aí o Matheus para a cobrança Alto Canto esquerdo 1 a 0 O PSTC Aí o Caio Para a cobrança Batou bem Alto direito Com força O goleirão foi Não conseguiu a defesa Aí de novo a cobrança do Caio Longe do alcance do goleiro Adriel Vai para a cobrança Adriel Bateu alto Ele não foi Para o canto certo Mas não alcançou a bola Aí o Adriel Fazendo 2 a 1 Para o PSTC Na cobrança do Adriel Paulo Teodoro A batida Muito bem Goleiro no canto Bola no outro E o empate Do CRC Com Paulo Teodoro Aí Felipe Silva Bateu no canto De novo De novo longe do alcance do goleiro 3 a 2 PSTC Aí de novo o Felipe Fazendo 3 a 2 Fazendo 3 a 2 Olha o Pierre Bateu Isola Para longe Pierre Erro o pênalti Pierre chutou para longe Perna esquerda Perna esquerda Eitor Tita e o gol 4 a 2 Se o Arley Errar o próximo O PSTC com as pitas A cobrança Do Heitor Aí o Arley Para a bola O Arley Para fora PSTC está classificado Para a semifinal Na categoria Sub-17 Copa Norte Paranaense De futebol A festa É do PSTC PSTC classificado Copa Norte Paranaense 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 Copa Norte Paranaense